Fala gente, como é que vocês estão? Tudo bom? Então a gente está chegando agora a nossa terceira aula de Fusion 360, a gente veio modelando esse secador de cabelo, basicamente esse aqui, e a gente já fez a forma mais superficial dele, e agora a gente vai começar a detalhar algumas coisas, aprender como fazer esses relevos aqui, aplicar esses botões, e na próxima aula a gente vai finalizar aprendendo a renderizar, tá bom? Então vamos lá para a aula, quem está chegando de paraquedas aí, dá uma olhada nos outros vídeos, que tem bastante material, e vocês já podem começar a modelar com o Fusion 360. Então vamos começar aqui, gente, fazendo aqueles relevos, esses buraquinhos aqui, vamos tentar fazer nesse lado aqui, aí como eu vou ensinar para vocês esse lado, vocês repetem depois esse outro lado aqui, tá bom? Então como a gente faria isso? A gente tem que criar um plano que tangencie essa face aqui redonda, para a gente criar planos no Fusion 360, a gente tem que vir aqui em construção, né, construct, e aqui vão ter alguns tipos de plano, Então vocês podem, assim, quando vocês tiverem alguma dúvida de como vocês irão mostrar para o programa onde vocês querem desenhar alguma coisa, vocês tem que vir aqui na construção, né, e ele tem algumas opções aqui, obviamente vocês podem também utilizar em português, eu acho que ele tem versão em português, mas a gente pode ver aqui que opção que a gente precisa, essa aqui, ó, plano tangente. A gente vai selecionar ele e selecionar a nossa face, né, o nosso círculo onde a gente quer aplicar, a gente pode mudar o grau aqui, né, mas o nosso vai ser zero mesmo, tá? Criamos, então a gente tem uma face aqui, onde a gente pode botar para o programa, exatamente onde a gente quer desenhar aquelas bolinhas, tá? Vamos dar uma olhada lá, só para a gente ver mais ou menos, lembrando que a gente está fazendo na aproximação, é só para a gente entender a ferramenta e não fazer uma réplica perfeita, né, beleza, selecionamos a face e vamos começar a desenhar. Vamos desenhar aqui, gente, uma bolinha aqui na, de, sei lá, 0.5, ficou, ficou grande, vamos desenhar uma bolinha de 0.3, 0.3 milímetros, beleza? E aí, como é que a gente faria para multiplicar ela? A gente pode utilizar um modificador aqui no nosso sketch chamado retangular pattern, que você consegue fazer uma padronagem, né, repetir aquela forma retangularmente, né, tanto para cima quanto para o lado. Então, você poderia, por exemplo, aumentar assim, né, ou aumentar na lateral. Então, ele repete para a gente as formas que a gente precisa. Então, vamos botar aqui que a gente está com 6, lembrando que esses tamanhos são meramente ilustrativos, nada, obviamente, está muito longe, né, da realidade, mas é só para a gente, enfim, se orientar aqui. A gente não precisa para cima, a gente só precisa para baixo, então a gente pode zerar a quantidade, a quantidade de, a quantidade de, ai, caramba, a gente pode zerar a quantidade de, deixa eu fazer aqui de novo. A gente pode zerar a quantidade de formas repetidas para cima, não precisa, tá, a gente precisa só aumentar as formas laterais. Então, o que eu fiz aqui? Selecionei, né, os objetos, o objeto que eu quero replicar, que é o, que é o círculo. A direção já está automática, né, que ele geralmente bota x e y, é, x e y, exatamente. E a gente poderia botar uma outra direção e aí ele respondesse, se tivesse uma, por exemplo, uma linha em 45 graus aqui, a gente poderia botar ela e aí o padrão respeitaria essa direção. E a gente tem a quantidade, né, tanto vertical quanto horizontal. Eu vou diminuir a quantidade vertical, porque eu não preciso, e botar aqui em 10. 10. Cuidado com isso aqui, gente, porque é uma coisa que demanda um processamento relativamente grande, tá, então vocês podem travar o projeto de vocês aí, se vocês começarem a exagerar. Beleza, deu ok. Então a gente tem várias bolinhas aqui, tá. Eu vou só fazer uma outra coisa aqui, gente. É para vocês editarem isso aqui, ó, vocês, tá vendo esse ícone aqui, ó. Para vocês clicarem duas vezes, que é, esses ícones aqui são os ícones de, de, de relações, né. Eu vou botar mais uma aqui, porque eu acho que vai, que vai ficar um pouquinho melhor, duas. Para ele ficar mais ou menos na mesma distância, né, da lateral aqui. E a gente também pode mover aqui, e aí vai tudo junto. Esse que é o legal. Então, beleza, agora o que a gente precisa? Vamos criar um modificador de extrusão. Então, a gente está, é, selecionou tudo. E agora a gente vai extrair. Tá, vamos extrair até o, até aqui assim, quase o meio. Beleza? Então a gente vai recortar. A gente recortou, olha, como é que foi bacana. E agora, como é que a gente faz, para poder mostrar para o programa, eu quero repetir isso tudo. Ao longo do eixo do centro. Eu vou selecionar um modificador aqui chamado, é, mesma coisa, é o padrão, só que horizontal, só que circular. Só que esse padrão, gente, ele não está, não é o padrão de sketch, tá, é o padrão, é o modificador de, de, de sólidos. Então a gente vem aqui, padrão circular, e vamos selecionar os objetos que a gente quer, entendeu? A gente pode selecionar também, se eu não me engano, aqui, ó, que é a modificação. Aí já foi tudo, olha que bacana. E agora a gente tem que selecionar o eixo. A gente vem aqui, ó, tem esse eixozinho aqui, ó. Show. Ah, ele funciona igual ao, 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 ao outro, né, a gente aumentando a quantidade. Lembrando que isso aqui vai ficar pesado, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa leve, não. Vamos botar aqui 20. Vocês conseguem ver aqui como é que está funcionando, né? Vou botar 30. Vamos ver lá no, acho que é mais, hein, acho que é 40. Show. E ele já divide pra gente certinho, é só dar ok. E a gente vai ter lá nossos buraquinhos. Lembrando, isso aqui vai ficar pesado, gente. É, porque, como é uma modelagem paramétrica, ela mantém essas relações. Então, é, não vão ser todos os computadores que vão conseguir rodar esse tipo de, de, de modificação e tal. E aí, agora assim, voltando, olha que bacana. Se a gente precisar, ah, quero diminuir uma fileira aqui, duas fileiras. A gente vai lá no sketch, nosso sketch, ó. Vai no modificador de pattern, né, de, e diminuir aqui. Vamos botar pra 8. Acho que ficou muita coisa, então vamos botar pra 8. Vou atualizar, finalizar o sketch. E ele já vai, vai demorar um pouquinho agora, porque ele vai atualizar aquela, aquela, a relação, né, lá de, de, do pattern circular. Mas aí já atualizou pra 8. Ah, eu quero juntar um pouco mais. Então, eu vou lá no meu modificador, no meu sketch, no meu modificador. E vou trazer um pouquinho mais aqui pra trás. Então, vocês veem que o programa, é, o programa paramétrico é muito fácil. Se a gente estivesse fazendo isso num programa, é, de, de, de mesh, né, um programa de superfície, como o 3D Max, a gente ia ficar aqui horas pra fazer isso aqui de forma, né, de forma correta, assim. Bacana. Vocês podem repetir esse mesmo processo pra lá, tá. Como a gente tá usando aqui, gente, uma forma, uma forma, é, é, reta, né, assim, vamos chamar esse círculo aqui reto, e não fazendo aqui, que tem uma boladinha pra cima e pra baixo, até pra facilitar a nossa modelagem, é, a gente pode utilizar esse mesmo sketch. Então, o que a gente faria? Vamos vir aqui. E aí, eu vou copiar esse círculo aqui. Na verdade, eu acho que eu vou fazer ele aqui, eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou refazer ele aqui, né, eu vou dar uma adiantada no vídeo aí. E aí vocês sabem que eu fiz exatamente a mesma coisa que a gente fez ali pra esse, E aí, gente, a gente já criou a nossa, a nossa, os nossos buraquinhos. Agora vamos aprender a fazer os botões e já começar a fazer aqui, essa, esse abaloado aqui, que é relativamente bem fácil da gente fazer, tá, não tem muito mistério, não. É, então, olha que bacana, já recortamos tudo. E aí a gente vai fazer esse abaloadinho aqui, é muito fácil, a gente vai utilizar um modificador chamado Fillet, tá, E aí a gente só vai selecionar aqui a superfície, né, que a gente quer dar essa, essa, esse boleado, tá. Lembrando, isso aqui também é uma coisa pesada, não funciona com, com, com tudo, né, assim, né, tendo uma limitação. Então, é, então, cuidado com aonde vocês vão botar Fillet. Eu não aconselho vocês a botarem Fillet no começo do projeto, eu aconselho vocês a sempre deixarem pro final, tá. Mas, basicamente, é selecionar, botar o tamanho e ele vai fazer a parte difícil pra gente. Olha que bonito fica. Beleza? Então a gente poderia botar outro Fillet, por exemplo, é, aqui, na, nesse cantinho aqui. Esse aqui vai ter que ser bem pequenininho. Beleza. Acho que ficou muito, vou botar 0,2. Tá, a gente pode andar também aqui, com a nossa, com essa parte aqui, então a gente vai lá no sketch que a gente fez. É bom vocês nomearem isso aqui tudo, tá, gente, pra vocês saberem o que é o que. Eu não fiz porque a gente tá fazendo um tutorial, mas, enfim, é bom. Vocês podem andar com a peça um pouquinho, com os furinhos um pouquinho pra esquerda e já vai atualizar tudo. Essa aqui é a mágica do, do, do programa paramétrico, tá. Show de bola. Então agora vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem que fazer. Os botãozinhos. Vamos fazer esses botãozinhos da lateral e vamos fechar aqui o tutorial. Basicamente, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então vamos construir um plano de tangente, tá, que vai ficar aqui. Show, já tá certinho. E ele já tá até respeitando a angulação. Então, muito bacana. Ele já entendeu que a gente tá trabalhando angulado. Acredito que a gente vai ter que desenhar nesse ângulo aqui uma linha de centro, né, mas tudo bem. Então vamos criar um sketch aqui. Vamos ver se ele vai respeitar aqui quando a gente criar. Não, não respeitou. Tá vendo que ele tá fazendo o quadrado, né. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma linha que sirva de guia pra gente. Então, beleza. Essa linha aqui, ela vai ser nossa linha de centro. A gente pode botar esse aqui, apertar X nela e ela vira, né, uma linha tracejada só pra guiar a gente. X ou esse botão direito aqui, normal construction, tá. Então, beleza. A gente vem e pode criar aqui um círculo de centro. E possivelmente, gente, esse círculo aqui, ele vai exatamente, ó, ele tá, é, não tá respeitando o que a gente quer aqui em relação ao ângulo. Não tem problema. A gente vem aqui e fala pro programa, olha, isso aqui é paralelo a essa linha aqui. Tá vendo aqui a constraint paralela? A gente selecionou os dois, ó, com o shift. E aí, ele não fez nada, ele não obedeceu. Por que que ele não obedeceu, gente? É importante vocês verem isso aqui porque vocês vão entendendo na prática o que acontece. Tá vendo aqui, ó, a gente tem essa, 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 essa constante aqui, né, esse parâmetro aqui. A gente vai ter que apagar ele pra poder. Também não foi. Aí, o software paramétrico é isso mesmo, gente. A gente tem que, aqui, ó, a gente tem que ir entendendo o que tá acontecendo porque é normal, tá. Então, a gente tem um parâmetro aqui de horizontalidade. Então, o programa, automaticamente, quando a gente fez o quadrado, ele falou, essa linha aqui é sempre horizontal. Então, ele não deixa a gente criar um outro parâmetro que sobreponha esse. A gente tem que deletar, tá. Agora, a gente vai vir aqui e selecionar essa lateral. Essa lateral vai falar é paralelo. Aí, ele vai virar certinho pra gente, tá. Aí, desculpa. É bom vocês verem isso porque vocês vão entendendo como é que funciona o pensamento, né. Então, a gente desenhou aqui o nosso círculo, o nosso quadrado, desculpa. E agora, a gente precisa replicar ele pra baixo. Como é que a gente faria isso? A gente seleciona ele, né, e vamos utilizar um modificador de pattern, tá. Aquele que a gente já utilizou. E aí, quando eu jogar ele pra baixo aqui, pra multiplicar, ele vai tá fora de alinhamento aqui com o nosso centro. Como é que a gente faz pra resolver isso? A gente vem aqui na direção, né, e seleciona a direção da linha que a gente fez lá no começo do meio. Então, agora ele tá certinho, olha que bacana. Só que a gente não precisa dessa quantidade toda. A gente diminui aqui a quantidade de patterns, né. A gente só precisa de um, né, vertical. Tá. Então, a gente bota aqui. E ele já vai... Calma. Dois. Ele já vai botar pra gente aqui. Tá. Então, a gente já fez os dois botões. A gente pode dar ok. Dois botões, não. Dois sketch, né. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que estudar, né, esses botões. Mas, antes, a gente viu ali que tem um rebaixo ali, né. Vamos deixar pronto esse sketch também do rebaixo. Como a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui. E desenhar com um círculo de centro. Então, um retângulo de centro. Igualzinho a gente desenhou. Um círculo maior. Então, vamos desenhar um pouquinho. Ele vai virar, né, gente. Ele vai virar quando a gente fizer aquela mesma coisa que a gente fez ali. Do... Do... É, da questão de tirar... Botar perpendicular, tá. Então, primeiro a gente tem que tirar o que a gente fez ali. Tirar o vertical. Vamos selecionar essa face. Vamos selecionar essa. E vamos falar que é perpendicular. Show de bola. Então, ele já está posicionado aqui perfeitamente. Onde a gente precisa. Talvez ele esteja um pouquinho... Uma diferença aqui, né. De... Mais alto, mais baixo. Aqui a gente pode tentar tirar isso aqui. Com essa ferramenta aqui, né. Com a ferramenta ali de dimensão que vocês já aprenderam. Então, vamos ver aqui. Vou botar 5. E vamos ver aqui quanto fica. Vou botar 5 aqui também. Show. Aí ele já... Fez pra gente. Agora, gente. É... Aqui... Tem uma... É... Tem uma... Uma rebarbinha, né. Assim, uma... Não é rebarbinha. Ele tem um... Ele tem um fillet, assim, né. No cantinho. A gente pode fazer ele também. Então, a gente vem aqui. Um fillet. E pode desenhar. Selecionando aqui as faces. E desenha o fillet que a gente precisa. Show. Os botões também tem. Mas vamos fazer depois. Tá. Lembrando, gente. Eu não estou preocupado em fazer exatamente perfeito, não. Eu só quero que vocês entendam as ferramentas, tá bom. Mesma coisa aqui, ó. O fillet. É... O fillet aqui. A gente saiu do sketch sem querer. Vou voltar. Mesma coisa é o fillet dos botões aqui, ó. Tá. Então a gente vai... Seleciona todas as faces. A gente pode depois aumentar aqui pra 0,5. Não. Então, a gente vai... Vai botando aqui. E beleza. Fizemos aqui o fillet. Eu estou com a sensação de que ele não está no centro aqui. Eu vou agora fechar aqui, ó. Dar OK aqui. E a gente volta aqui no sketch. Pra gente ver se ele está exatamente no meio. Porque eu estou achando que ele não está. Eu acho que tem um errinho aqui. Mas enfim, eu não vou me preocupar com isso agora. Não vou me preocupar com isso agora. Que não vai fazer tanta diferença. Mas é bom pra vocês se atentarem. Beleza. Desenhamos aqui o nosso relevo dos botões. Agora eu vou extrudar aqui, ó. Vou puxar aqui pra trás esses aqui, né. Aqui mais. Show. Tá. Então a gente já fez o rebaixo. Os botões. Não precisa nem a gente fazê-los pra fora. Porque eles já ficam na mesma altura. Entendeu? Realmente esses botões aqui estão mais largos e tal. Mas enfim. É só pra gente entender a ferramenta mesmo. E aí, gente. A gente pode usar o fillet. O F. Pode usar o fillet aqui. Vamos ver como é que fica. Pra dar aquela. Aquele. Aquele botãozinho bonito. Tá. E aqui também. Vamos usar o fillet aqui também, ó. Pra ver como é que. Pra ver como é que fica aqui, ó. Ó que bacana. Joga pra dentro aqui, ó. Chegamos o máximo aqui. Aí dá aquele rebaixo bonito. Show. Gente, isso é o tipo de coisa que num programa 3D convencional, a gente demora horas pra fazer. A gente fez aqui em 10, 15 minutos, né. Isso é muito legal do programa paramétrico. Ele junta a modelagem, né. Nem pra chamar isso aqui de orgânica, né. Mas, enfim, esses detalhes mais orgânicos, né. Com os detalhes geométricos. Isso é muito difícil num programa 3D comum, tipo 3D Max e tal. Esse botão aqui vocês já tem as ferramentas aí, né. Eu já ensinei que vocês podem fazer. Então, seria a mesma coisa. A gente joga a tangente, né. O plano de tangente. E aí faz esse mesmo processo de estudar. Fazer o desenho aqui. Beleza? Então, gente, na próxima aula a gente vai fazer esses rebaixinhos aqui, tá. Eu vou já trazer esse outro botão. Mas, basicamente, vocês também já sabem como fazer. Vamos dar uma ajeitada nesse loft. E vamos finalizar renderizando o nosso secador, tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, manda pra algum amigo de vocês. Deixem um comentário aí. E um like pra que o vídeo possa chegar a mais pessoas também. Desde já, obrigado pra todo mundo que tá aí até agora. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E bons estudos. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.